Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 o dia todo no colégio. Até ele fazer mobilidade, pegar a bengala, e agora a Raíssa que já tomou conta dele pra mim, né? Aí, graças a Deus, mudou tudo. Ela é como se fosse outra filha da nossa casa. Então ela é meus olhos pra me levar pra todos os lugares e a minha companhia também de sempre. Ai, meu Deus, parece um casal de noivo. Acho que eu tenho todo ciúme que mando eles pararem, pararem. Caramba, só venho grudado, beijando ela, beijando ela. Eu retribuo todo o trabalho que ela faz com carinho. Ela fica comigo 24 horas, dorme no meu quarto. Não tem nenhuma palavra pra dizer o que a Raíssa hoje representa pra mim. Mais do que uma filha, é um amor. E a cada dia que passa, nossa relação cresce mais. E ela também é muitíssimo apegada a mim. Eu converso muito com ela, falo das pessoas, falo dos problemas. E ao mesmo tempo, ela conversa comigo também. Isso é os meus olhos. E ao mesmo tempo, uma companheira e tanto. Eu a amo e... não tenho palavras pra dizer o quanto é maravilhoso ter uma companhia assim. Amo tanto e de tanto amar Acho que ela é bonita Tem um olho sempre a boiar E outro que agita Tem um olho que não está Meus olhares evita E outro olho a me arregalar Sua pepita É muito importante a escolha da raça. A raça é muito importante porque é uma raça com essa capacidade Tanto a capacidade de aprendizado quanto a capacidade de se doar Porque não adianta ele saber isso tudo e não querer estar se doando pra aquele proprietário que na verdade é o dono, amigo, pai, mãe. Minha vida mudou 100% Com a raça Me desviar de poças de água de orelhão de pessoas na rua coisas na calçada atravessar ruas com segurança As pessoas param pra perguntar Olha lá que cachorro Ah, legal Cachorro guiando o ceguinho De uma forma ou de outra você chama a atenção No meio de tanta gente Todo mundo está ali a olhar você Saber que você é uma pessoa que está ali dividindo o espaço com os outros Eu não faço sucesso não O que faço sucesso é a raça Porque quando eu estava com a minha bengala o pessoal passava nem falava comigo Ah, sai da frente que estava vendo o ceguinho Cuidado Ai, vida do céu O cão guia tem a vantagem de identificar obstáculo alto Por exemplo, a bengala não tem Então, algum obstáculo que iria bater na cabeça do cego, por exemplo, o orelhão que tem uma base fina e o topo largo A bengala não avisa o cego do orelhão O cão guia desvia Ou algum galho de árvore O cão guia desvia Buracos da cidade E o outro ganho muito legal do cão guia é a questão emocional Eu pude ver até os 40 anos de idade Então, um dia você se depara com a cegueira É um novo aprender Bem difícil O velho preconceito Eu tinha que vencer o maior deles que era eu com a bengala Eu me ver como cego A depressão se apresentou quando eu me isolei Quando eu fechei as portas Não ia às ruas Nada fazia Não ia a lugar nenhum Qualquer reunião de família Eu não estava Porque eu dizia Bem, o que for fazer lá Não vejo nada A depressão já estava instalada Então, eu só tinha que descobrir Como me livrar dela Que a visão é um mero detalhe Que possibilidades existem muitas Agora, é óbvio que cada caso é um caso Cada um sente uma coisa de uma maneira Cada um tem a sua dificuldade Cada um, não sei Alguns se fecham mais fácil Eu sou mais extrovertido Outros sou mais extrovertido Então, eu consegui sair Eu consegui superar O difícil foi É na soma do seu olhar Que eu vou me conhecer inteiro Se nasci pra enfrentar o mar Um faroleiro Amo tanto e de tanto amar Acho que ela acredita Tem um olho a pestanejar E outro me grita Suas pernas vão me enroscar Num balé esquisito Seus dois olhos vão se encontrar No infinito Pra mim, o mais importante É a expressão do olhar do Gem Não sou louca Mas eu afirmo Que ele tem uma expressão Muito meiga, muito doce O Gem é um cão muito dócil Muito amigo Responsável Atento E ciumento O que ele me dá Não tem preço Não tem valor Ele me dá Um conforto no coração E uma segurança na rua É o que eu falo Eu não vou nunca cair num bueiro Eu não vou nunca pisar numa poça d'água E não vou ser atropelada Porque isso eu tenho certeza Que ele vai sempre impedir E eu hoje amo Através do Gem Eu amo outros animais Quando eu tinha essa sensibilidade Pros outros E amo a vida Amo a minha vida Amo as pessoas Eu sou a pessoa Que amo O Gem é um cachorro Que ele chegou aqui no Brasil E na época ele chegou Ele rompeu todas as barreiras Que vocês puderem imaginar Foi um dos primeiros cães guia Aqui do Rio de Janeiro E numa cidade que culturalmente Ainda não estava preparada Para receber esse animal E quando eles chegaram Muita gente não queria Deixá-la entrar num restaurante Num supermercado Num shopping E os dois tiveram que ir Rompendo todas essas barreiras Fazendo com que as pessoas Entendessem que ele não é um cachorro Que está passeando Ele está trabalhando Ele está guiando uma pessoa Ele é responsável Pela vida de uma pessoa O li, 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 ha, lulú O li, lulú O li, 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 ha, lulú Eu tenho que literalmente Confiar no cão de olhos fechados Então a melhor forma disso É eu testar em mim Eu colocar uma venda Que é a maneira mais honesta De eu ser guiado por um cão Porque por mais que a gente feche os olhos Muitas vezes o reflexo Faz com que a gente abra os olhos Zucca, guia Ela para E ela vai me mostrar Que tem um degrau na minha frente Quando eu mostrar para ela Que eu identifiquei o degrau Ela vai seguir Quando você coloca a venda Você realmente está um cego E aí você vai ver O resultado do seu trabalho É ali que eu vou avaliar Em que nível esse cão está Se ele já está pronto ou não Para a gente ver O potencial que esses cães A gente tem de perceber O que a gente quer E muitas vezes a gente não está atento a tudo isso O que a gente quer Eu sempre pedi a Deus Que enviasse um anjo Do céu Que caísse do céu Mas nunca imaginei uma cadela Alguém que ajudasse Meu filho de uma certa forma De encontrar a felicidade A alegria E eu acho que A Azuca trouxe isso tudo para ele E para nós também Foi muito bom Quando eu cheguei na casa dele Quando eu cheguei na casa dele Com ela a primeira vez Eu vi a família toda chorando Muito emocionada Com o cão chegando lá E ajudando esse rapaz Não só ser guiado pela cidade Mas sair de dentro da casca A felicidade dele De receber o animal Isso emociona Eu fui perdendo a visão Desde bem pequena E até há pouco tempo Tem sido assim Mas eu já enxerguei E com uns 10 anos Começou a complicar Mas tentando levar Tentando levar a vida I'm not waiting on a lady I'm just waiting on a friend I'm just waiting on a friend I'm just waiting on a friend Ela transmite tanta coisa boa, assim, você olha pra ela, você sente uma... Nossa, não sei nem eu, fico até emocionada de falar. O primeiro dia que eu vi a Zucca chegando e a alegria nos olhos do meu filho, né, foi uma coisa que me deixou muito emocionada, né. O seu olhar lá fora, o seu olhar no céu, o seu olhar demora, o seu olhar no meu, o seu olhar, seu olhar melhora, melhora o meu. Eu não dependo mais da ajuda de ninguém pra fazer as coisas. Ela me leva no ponto de ônibus, pra barca, pra faculdade, pra casa, pro trabalho. Só em saber que ela protege o meu filho, que ela a todo momento, ela tá guiando, que ela tá assim, você precisa ver o amor dela pelo Jonas, é uma coisa, assim, impressionante. Aonde ele vai, ela vai. E às vezes eu chamo, quando ela tá assim, que vem cá com a vovó, brincando assim, ela não vai, ela vai atrás dele. Relação, né, meio paternal, cuido dela, e aquela coisa, né, ela é fofa demais, não tem como não se encantar. Quem tem cachorro já passou por isso. Você anda na rua sem seu cachorro, as pessoas passam por você, não te olham os olhos, não te cumprimentam, não te dão bom dia, boa tarde. Agora, se você tá com um cachorro, mesmo que um pequenininho, um Yorkshire, uma outra raça que não é um labrador, todo mundo para, te pergunta o nome do cachorro, qual a idade. Isso vai fazendo com que você crie uma rede de relacionamento social. Então, o cão é também uma forma de inserir o cego na sociedade, de criar novas redes de relacionamentos. Isso ajuda muito o emocional da pessoa. Ah, tem dado alguns telefones, tem rendido alguns telefones. E ela se diverte pra caramba também quando sai. Interessante é isso, que quando eu saio com ela, quando é um lugar mais descontraído, eu deixo ela mais relaxada, deixo o pessoal fazer carinho nela, até algo bom de lembrar, né? Enquanto ela estiver guiando, por favor, não façam carinho. Enquanto ela estiver com equipamento, não fazer carinho pra não distrair ela. Tá sendo um ótimo time, né, menina? Também bonita desse jeito, né? Difícil, né, pra ir. O seu olhar agora, o seu olhar nasceu O seu olhar e olha, o seu olhar nasceu O seu olhar, seu olhar melhora, melhora o meu Um dia na minha vida voltou a ter luz, porque na época que eu precisei de mudar alguma coisa por problemas sérios profissionais, eu estava buscando alguma novidade na minha vida. E foi aí que veio a ideia do Cão Gui. Agora, como? Não sei. Como você me perguntou se é um presente, sim, Deus colocou essa ideia na minha cabeça e eu fui atrás desse presente. O barato de ter o Cão Gui, além de ele me ajudar nas minhas atividades, me levar pra onde eu quiser, ele me protege ainda, além de ser meu amigo. Porque às vezes, mais vale o cachorrinho com o meu amigo do que muito amigo falso que tem aí, velho. Close your eyes and I'll kiss you Tomorrow I'll miss you And remember I'll always be true And then while I'm away I'll write home every day And I'll send all my loving to you I'll pretend that I'm kissing I'll pretend that I'm kissing The lips I am missing And hope that my dreams will come true And then while I'm away I'll write home every day And I'll send all my loving to you And I'll send all my loving to you All my loving I'll send to you All my loving darling I'll be true Close your eyes and I'll kiss you Close your eyes and I'll kiss you And I'll kiss you Tomorrow I'll kiss you Tomorrow I'll miss you And I'll kiss you Remember I'll always be true And then while I'm away I'll write home every day And I'll send all my loving to you All my loving I will send to you All my loving darling I'll be true All my loving All my loving All my loving I will send to you All my loving 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 All my loving